Eu confio no 7 mid. Quem que é 7 mid? É a Edita 10. Ah, esqueci de falar que eu ia de 7. Não ban 7, por favor. Não ban 7. Fiora, Nautos. Eu preciso pegar um mid Lander AP, velho. Eu acho que eu vou de Galio, guys. Um Master e Mid, velho. Não, o Master tá banido. Eu vou de Galio, velho. Fregalho! Eu escolho você! Nossa, mano. A primeira live que eu assisti do Gordox tava jogando em Fistation. Isso daí tem, mano, 2012. Usa em Bout. Usa em Bout. Corre, Gordox! Que maluco, meu Deus! Qual que é o jungler deles? Shivana. Shivana não costuma gankar no nível 2, guys. Então vai me dar um pouco de... de calma pra eu pegar, colocar um pouco de pressão pra ele. Ele pegou nível 2 mais rápido que eu, mas eu vou pegar um Taunt pra tentar, de repente, dar uma fuga. Ele tem Ruptura agora, se eu não me engano. Tenho certeza que ele upou Ruptura. Só que a Ruptura, nesse exato momento dela, ela é muito frágil e eu consigo me criar e escapar dela. Ele vai farmar embaixo da torre, ele vai tomar só um Q, ó. Eu tenho Ignite, tenho Taunt, eu posso solá-lo daqui a pouco, guys. Vai dar! Ó, errou a Ruptura feio. Tomou um porradão. Tomou, um double! Beleza, mano. Muito dinheiro na minha conta corrente, guys. Estou muito feliz. Já tomou. Cata play. Errou a Ruptura. Ai, esse bafo não escova os dentes. Não, velho. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Ah! Ah! Mais um hit! Puts. Meu Deus! Só um pacotinho! Só um bigodinho! Muito obrigado, guys. Precisa de uma moranga aqui agora. Caraca, mano! Ó o dinheirinho! Comprar, mano, a Kombi! Nossa, os caras, mano, levando minha tower, velho. Nossa, os caras, mano, maltrataram muito minha torre, velho. Como assim? Eu não acredito que ele fez isso com o B, cara. Dá um insect. Eu quero ver o Isaac. Vamos! Isaac, 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 Isaac! Isaac, Isaac, Isaac! Mano, o que é isso? Maluco do céu! Pareceu um molequinho. Saudades do molequinho, velho. Essa jogada foi muito... Molequinho, velho. Vai, acerta o Isaac aí. Vai, mano. Eita, nois! Não vai, não! Mano, esse lecinho, velho, que dá pra entrar no gatinho. Não! Nunca critiquei! Nunca critiquei! Me! Ô, corno! Então, toca. Falou! Eu estou no Killing Sprayness! Nem fodendo! Falou! Pega ele lá, o tio... Oh, meu Deus! Kemi! Você não vai fugir! Killing Sprayness! Eu estou enfudecido! Oito anos jogando esse jogo, meu trota! Tô achando que vai dar ruim isso daqui, hein, guys? Uh! Uh! Ai! Nossa! Boa, guys! Mano, que time maravilhoso! Ai, cara Não dá, não dá, não dá Vai, vai, vai Ah, cacete de agulha Um de base, um de base Não tem porquê Oh, meu Deus Não, não, não Vou fugir Ah, não, velho Ai, fui doitado Não perdi meu Killing Springs, velho 4K na bag Galhuzinho tá ficando com 3K de vida já, moleque Mas é muito novata, né Não, não, não adianta ficar lutando, guys Agora levar as torres Vamos levar essas torres aqui, ó Chama na responsa, meus parças Não precisa fazer suporte pra mim Agora é o momento aqui É de a gente correr pelo certo Não pelo errado Leva essa torre aqui, Ash Pelo amor de Deus Um garoteia Vocês estão muito emocionados com a presença Não pode, velho Time totalmente separado O momento aqui Agora deixa eu refletir Morreu, morreu Garoteou Caralho Morreu, morreu, morreu Mas é muito novata Boa, guys Come back Sai, Ash Sai, Ash Puta que pariu Ué, Ash Pelo amor de Deus, fia Ah, vai Hoje não Eu tô vivão Tô numa bola Tô procurando sua mãe Ai, quase roubei Surprise, motherfucker Ai, que saco Eu não sou de titânio, guys Isso tá doendo pro coração Meu, meu, caro Tô sentindo Que a bosta tá voltando, velho Tô sentindo Sabe quando você solta Quando você ultima o fight na privada Puff Fia, água volta e bate no pum pum É o que eu tô sentindo aqui agora, guys Que pena Nossa, um dano Nossa, deu muito ruim, guys Derrubou, senhor Caraca É, galera É, guys Minhas costas Joga o drone lá, Ash Eu não consigo carregar essa partida, mano Por causa que eu tenho controle de grupo E não tenho dano Ai, ai, cara Vou respirar fundo agora Detardado Sai daí, Nautilus Pelo amor de Deus, cara Mano, Ash Mano, Ash De novo, velho Oh, Ash Você tá jogando Você não é melee, velho Você bate a distância, Ash, sabia? Olha o Leicinho, mano O que você tá fazendo, Leicunda? Time maravilhoso Puxa ele, puxa ele, puxa ele Que eu dou taunt Ai, cuzão Pega o outro Pega o outro Mano, tá muito forte, cara Matar ele, Ash Por favor, Ash Meu Deus Ash do céu Você, eu, ninguém Vai bater tão duro como a vida Mas não se trata de bater duro Se trata de quanto você aguenta apanhar E seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar E continuar Oito anos jogando, meus trutas Guys Cara, que... Nossa Ó, cabeceadora Ash, cabeceadora Me... Aaaaaah Mas caindo, guys Mas caindo, guys Mas caindo Nossa Nossa Obrigado, o Leicinho Filha da puta Ainda mandou um boardwalk Eza quando o solo, né Tchau, tchau.